Pra que esse canal se solteiro é melhor Pra que ter só uma se posso ter mais Com tanta mulher solteira por aí Sozinha eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Casar eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar De raparigar um dia quando eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobrar eu vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher E o dinheiro que sobrar eu vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher Pra que esse canal se solteiro é melhor Pra que ter só uma se posso ter mais Com tanta mulher solteira por aí Sozinha eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Casar eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar De raparigar um dia quando eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobrar eu vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher E o dinheiro que sobrar eu vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher Eita da nação Eu vou me separar nação Devolva todas as minhas coisas, porque não se serve Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar À noite vou bater na porta com muita tristeza E você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer na noite pra esconder meu rosto Cansado por uma saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança E o beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Confesso precisei coragem pra rever você Não pense que eu sou boêmio, pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tive que beber Prefiro aparecer na noite pra esconder meu rosto Cansado por uma saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança E o beijo do adeus pra depois sumir E o beijo do adeus Prefiro aparecer na noite pra esconder meu rosto E pra todos os apaixonados que estão curtindo Chaves Gostas ao vivo Eu trago assim no teclado Se eu disser que tenho novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que sou Pra dizer adeus Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora da adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe Se ele me deixou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora da adeus A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o parque que ele sabe explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Que é hora da adeus É uma coisa tão triste Que é hora da adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o parque que ele sabe explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Quero agradecer Quero agradecer meu patrocinador Louro Bebidas Patrocinador oficial Que já eles gostam Valeu Louro meu parceiro Valeu Louro meu parceiro Olha se você está sozinho amor Leve de mim por onde for Se sente falta de um desejo amor Da minha alegria que ficou Da minha alegria que ficou Te dei os meus beijos e cariça sou Um apaixonado por você Pensando em você eu me orgulho Quando saia pra te ver Hoje aqui só no pensamento sou Um apaixonado por você Eu sei que na vida tudo passa E estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer 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 O meu porta-letrado está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Aqui é um quadro de casal, estou morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, na vida tão sem graça, só Parece que nada se encaixa, só Vim aqui, porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em 93 O meu porta-letrado está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Aqui é um quadro de casal, estou morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida tão sem graça, só Parece que nada se encaixa, só Vim aqui, porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma vez Volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma vez Volto a nascer em 93 Tudo era tão lindo e a gente se amava Tudo que eu vivi foi em prol de você Por causa de outro que te assediava Foi esse o motivo que eu vim te perder Um momento fraco partiu e me deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo dá volta e nas curvas a vida Volta arrependida me pedindo perdão Andando ao elenco, caçado no tempo E eu só lamento sua ingratidão Só me resta agora o meu peito ferido Já está preenchido com uma nova paixão E diz por que me fez de bobo E agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Você machucou demais meu coração Só tá, Rosê Eu já sofri quando você me deixou Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção Um momento fraco partiu e me deixou Nosso lindo amor foi jogado ao chão O mundo dá volta e nas curvas a vida Volta arrependida me pedindo perdão Andando ao elenco, caçado no tempo E eu só lamento sua ingratidão Só me resta agora o meu peito ferido Já está preenchido com uma nova paixão E diz por que me fez de bobo E agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Você machucou demais meu coração Só tá, Rosê Eu já sofri quando você me deixou Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção E diz por que me fez de bobo E agora você quer voltar Não se arrependa que eu não vou te perdoar Você machucou demais meu coração Só tá, Rosê Eu já sofri quando você me deixou Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção Você tá pagando pelo mal que me causou A mesma dor com juros e correção Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí Eu lhe disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente ao que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim E hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi galha Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí Eu lhe disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente ao que mais vendo por aqui Eu disse traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim E hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi galha Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi galha Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu vou beber mentira Eu vou beber mentira Eu vou beber mentira Dizer que foi amor, é muito, muito bom Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância eu me curo pouco a pouco E como te perdi ainda não pude entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar Mas como te amei, nenhum outro vai te amar Mas quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou pra mim, me falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar Agora eu vou pensar mil vezes Antes de amar Dizer que foi amor, é muito, muito bom Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância eu me curo pouco a pouco E como te perdi ainda não pude entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar Mas como te amei, nenhum outro vai te amar Mas quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou pra mim, nenhum outro vai te amar Você chegou pra mim, me falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar Agora eu vou pensar mil vezes Antes de amar Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, 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 doeu Mas vai passar Agora eu vou pensar mil vezes Antes de amar Trabalha pra alça, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha malha Arrumei minha malha, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas desviou Cai na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha malha, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas desviou Cai na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É só a resposta, vi Ela me disse que eu não era o cara que ela Tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora, meu pranto rolou Ela me disse que eu não era o cara que ela Tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora, meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes o mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse que eu não era o cara que ela Tanto sonhou Ela me disse que ia embora Naquela hora, meu pranto rolou Ela me disse que eu não era o cara que ela Tanto sonhou Ela me disse que eu não era o cara que ela Tanto sonhou Ela me disse que ia embora Ela me disse que eu não era o cara que ela É só nos gostar de ouvir Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz seis dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz seis dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala